A Rússia afirma estar pronta a retaliar as novas sanções contra o país aprovadas ontem pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O porta-voz do Kremlin reagiu ao que considera ser um ato hostil por parte de Washington quando vários responsáveis políticos russos afastam a possibilidade de uma melhoria das relações entre os dois países. Moscow tinha já ameaçado expulsar diplomatas norte-americanos e apreender propriedades dos Estados Unidos no país em resposta às represálias de Washington na investigação alegada entre a França e a Rússia nas eleições de novembro. Em áreas como a cooperação comercial, económica, científica e tecnológica, assim como da cooperação ao nível da resolução de conflitos regionais, a luta contra o terrorismo e outros temas, nós devemos selecionar medidas de represália que primeiro mantenham os nossos interesses intactos e que em segundo lugar estas medidas têm que ser dolorosas para os americanos e elas não podem ser apenas simbólicas. O projeto-lei que prevê o endurecimento das sanções à Rússia, mas também ao Irã e à Coreia do Norte, tem ainda que ser aprovado pelo Senado e pelo Presidente. A União Europeia mostrou-se igualmente preocupada com os efeitos colaterais sobre os investimentos europeus na Rússia. O Presidente da Comissão afirmou que América Primeiro, o slogan do Presidente Trump, não pode significar que os europeus são os últimos.